Olá alunos, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora e essa é uma aula do quinto ano de Ciências. Hoje nós vamos falar de adolescência e puberdade. Vamos ver qual a habilidade essa aula trabalha. Conhecer as características do aparelho reprodutor masculino e feminino e as transformações que ocorrem durante a puberdade. Nas aulas anteriores, nós conhecemos, nas duas aulas anteriores, nós conhecemos o sistema reprodutor feminino, e o sistema reprodutor masculino também. Nós entendemos que são eles que determinam a diferença biológica no corpo do homem e da mulher, que vem desses dois sistemas, do feminino e do masculino, os gametas, as informações genéticas que vão dar origem a um outro ser humano. Nós entendemos que o bebê vai se desenvolver no corpo da mulher. Então a gente viu aqui o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. E nós falamos aqui, no sistema reprodutor feminino, que os ovários, então esse aqui e esse aqui, além de produzirem os gametas, que são as células de reprodução, também produzem hormônios femininos. E a professora falou assim lá, que esses hormônios vão fazer a mulher se desenvolver, desenvolver características femininas, o corpo fica diferente, a mulher vai ter algumas diferenças em relação ao corpo masculino. E lá no sistema reprodutor masculino, nós falamos aqui dos testículos, que além de produzir também os gametas masculinos, que são as células reprodutoras masculinas, ele também vai produzir hormônios masculinos. E esses hormônios vão acentuar as características masculinas ali no corpo, na aparência do homem. Até na voz, né? Então, a gente falou desses hormônios. Mas, a gente percebe, observando as pessoas mesmo, que essas características se acentuam a partir de uma certa idade. E como é que isso acontece? É disso que a gente vai falar nessa aula de hoje. A adolescência e a puberdade. Quando a criança nasce, o bebezinho, você só é capaz de distinguir um menino de uma menina olhando os genitais. Você não sabe pelo rostinho, pelo jeitinho, não tem nada disso. Você só sabe pelos genitais. Mas, à medida que o corpo vai se desenvolvendo, e principalmente a partir da adolescência, é que as diferenças vão se acentuar. Então, vamos ver o que é que acontece. A adolescência. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, considera a adolescência a faixa etária dos 12 até os 18 anos de idade completos. Sendo referência, desde 1990, para a criação de leis e programas que asseguram os direitos desta população. Então, para o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência é de 12 a 18. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, define a adolescência como o período da vida que começa aos 10 anos e termina aos 19 completos. E aí você diz assim, mas já começamos discordando. O Estatuto da Criança e do Adolescente é do 12 ao 18 e para a OMS é dos 10 aos 19. Por que isso? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente vai tratar de assegurar direitos, vai tratar de uma questão mais legal, legal no sentido de lei, não de ser bacana. E a OMS está mais preocupada com o físico mesmo, a saúde. E essas mudanças, elas podem ocorrer em períodos diferentes para pessoas diferentes. Então, às vezes eu vejo que o meu coleguinha está se desenvolvendo antes de mim e já fico todo angustiado porque eu não estou me desenvolvendo igual. Ou ao contrário, eu vejo que o meu coleguinha ainda não está desenvolvendo e eu já estou. Será que tem alguma coisa errada comigo? Então, você já pode ficar tranquilo. Cada pessoa tem um tempo de amadurecer e é por isso que, amadurecer fisicamente, né? E é por isso que a OMS aumenta um pouquinho esse período, deixando ali dos 10 até os 19. A adolescência para a OMS, a adolescência é dividida em três fases. Pré-adolescência dos 10 aos 14, a adolescência dos 15 aos 19 completos e depois tem a juventude dos 15 aos 24. Então, a OMS ainda vai fazer uma subdivisão. A adolescência é um período de grandes transformações em nosso corpo. Tudo muda rapidamente, surgem muitas dúvidas. Será que seu corpo é diferente do corpo dos seus pais ou dos seus avós quando tinham a mesma idade que você tem hoje? A puberdade traz mudanças corporais que incluem crescimento rápido, novas formas do corpo, mudança da voz e no cheiro. A pele se torna mais oleosa e com isso surgem cravos, espinhas e o surgimento de pelos, principalmente na região genital e nas axilas. Então, você cresce rapidamente, você cresce assim, de repente você está bem grandão, suas calças estão ali todas curtinhas, não está nem servindo a roupa mais. É natural disso acontecer na adolescência. E também tem a mudança das formas do corpo, a voz vai mudar, o tom da voz, o jeito de falar, o som da voz vai mudar. É comum a oleosidade da pele aumentar e você pode ter cravos e espinhas, né? Então, tudo muda, o crescimento de pelos também vai acontecer. Tudo isso é natural, tudo isso vai acontecer com todo mundo. Durante essa fase, uma série de alterações acontecem no corpo do indivíduo, levando à maturação sexual e à capacidade de reprodução. Nesse período, observa-se um desenvolvimento físico, mas também mental e social. Então, o que é que isso significa, né? Uma maturação sexual. Criança, ela tem o aparelho reprodutor, se for um menino masculino, se for uma menina ou feminino, mas esses órgãos ainda não são usados para ter filhos, eles ainda não estão aptos, não estão maduros, né? Os gametas ainda não são liberados. Então, o corpo infantil ainda não é capaz de produzir uma criança, né? De reproduzir. A partir da adolescência, no início da puberdade, isso já começa a ser possível. Não que isso seja seguro nessa época, mas já começa a ser possível. Então, o corpo já começa a ser capaz de produzir um novo ser, produzir um novo ser humano. Isso é a maturação sexual. E aqui a gente disse também que vai acontecer mudanças no desenvolvimento mental e social. A partir dessa fase da vida, o desenvolvimento mental já está mais próximo de um adulto do que de uma criança. Você já é capaz de abstrair conceitos que quando você era criança, você ainda não conseguia. Então, a abstração é um indicativo, uma coisa que mostra que você se desenvolveu mentalmente. Socialmente também, socialmente é quando a gente fala da sua relação com as outras pessoas. Então, existe também uma maturidade social que vai chegar, né? Você vai se desprender um pouquinho, um pouquinho, da sua família, daquele círculo familiar, que era o que você mais convivia e passar a querer conviver mais com amigos, com pessoas da sua idade, conhecer gente nova. Isso tudo é normal também da adolescência. O início da puberdade é influenciado por uma série de fatores, incluindo fatores psicológicos, genéticos, condições ambientais e até mesmo a saúde do indivíduo e a sua nutrição. Então, olha só, tudo tem uma influência na nossa saúde, né? Tudo que a gente come, as nossas práticas de esporte, a nossa higiene, as pessoas com quem a gente convive, o ambiente em que a gente vive, tudo influencia na nossa saúde. Com a chegada da puberdade, todas essas transformações, tudo isso vai influenciar também. Então, a alimentação mais saudável vai te ajudar a se desenvolver melhor? Vai te ajudar. Hábitos de higiene que favoreçam a sua pele, vai ajudar você a ter menos acne? Eu não digo que você não vai ter, tá? Eu não estou dizendo que aquela pessoa que tem muita acne não tem higiene com a sua pele, não. Cuidado para não ser cruel e injusto com seus colegas. Mas, se essa pessoa adquirir certos hábitos, ela pode reduzir um pouco, né? Você pode cuidar daquilo que vai acontecer naturalmente para que aconteça de um jeito mais tranquilo. Essas mudanças requerem novos hábitos de higiene para evitar o mau cheiro causado pelo excesso de suor nas axilas, pés e pele e pelas secreções dos órgãos genitais. Então, os seus hábitos de higiene também precisam mudar nessa época. Porque o seu corpo está mudando, as secreções do seu corpo estão mudando, o seu suor cheira diferente agora. Então, às vezes, a criança que nunca teve um chulé, a criança que nunca teve um cheirinho com um ali no braço, pode passar a ter na adolescência. E para isso, você vai ter que desenvolver novos hábitos de higiene. Cuidados como lavar bem as axilas, virilhas e genitais com água e sabonete neutro, secar bem a pele, aplicar um desodorante sem cheiro nas axilas, são importantes para o bem-estar de todo adolescente. Então, por exemplo, o uso do desodorante, que não é comum entre crianças. A partir dessa fase, você começa a usar. O desodorante resolve a sua vida? Opa, está com um cheiro ruim aqui, desodorante. Não é assim que funciona. Primeiro, você precisa higienizar, tomar o banho, lavar bem, secar muito bem e depois aplicar o desodorante. Você também precisa ter esse cuidado com os pés, com o seu corpo todo. Outra coisa muito importante, gente, é você trocar a roupa, colocar para lavar, porque não adianta você cuidar do seu corpo se a sua roupa não estiver bem cuidada. Os odores vão aparecer também. Então, cuidados de higiene são importantes até para o seu social, não só para a sua higiene física, para a sua saúde física, mas para a sua saúde social também, porque as pessoas com quem você quer conviver não querem ficar sentindo um cheirinho ruim. O rosto merece um cuidado especial para diminuir a oleosidade da pele, que leva ao surgimento da acne, as espinhas. Pode-se fazer uso de sabonete ou gel de limpeza, recomendados pelo dermatologista. Os hidratantes e filtros solares devem ser livres de óleo. Então, veja só, nós podemos usar ali o sabonete, o gel de limpeza, que é higiene de todo dia. E alguns cuidados podem ser tomados também. Por exemplo, o filtro solar, a gente precisa usar? Precisa. Desde criancinha até ficar velhinho, a gente precisa usar filtro solar. Mas nessa fase, é melhor que você use um filtro solar que não contém óleo, porque a sua pele já está bastante oleosa e se você colocar ainda mais óleo, vai surgir muita acne, vai dar espinha e você não quer isso. Os pés exigem uma série de cuidados para evitar o mau cheiro, como enxugar bem os dedos após o banho, usar meias de algodão em calçados fechados e trocá-los todos os dias sobre os calçados. É importante revezar, evitando usar o mesmo todos os dias. Colocá-los para ventilar diariamente. Então, veja só, além de tomar o banho, lavar o pé direito, secar o pé direitinho, é interessante você tomar outros cuidados. Trocar a meia, colocar a meia para lavar. Por que aqui diz usar meia de algodão? Porque a meia de algodão, ela permite a transpiração. Então, o seu pé vai transpirar melhor. Você vai colocar ela para lavar, depois você põe uma nova. Materiais sintéticos costumam abafar ali, não é legal não. Outra coisa são os calçados. Você não deve ficar com o mesmo calçado por muito tempo. Todos os dias usar o mesmo. Então, é legal revezar. Dentro de casa, por exemplo, você não precisa ficar calçado. Você pode usar um chinelo, uma sandália, algo que ventile. Isso vai ajudar você a não ter problemas com o chulé. E também você pode utilizar o talco para evitar os maus odores. E nos dias quentes, dar preferências a sandálias ou chinelos. Além desses cuidados, a higiene das mãos é importante para a manutenção da saúde. Então, gente, a higiene das mãos está sendo muito falada desde que a gente entrou em uma pandemia. As nossas mãos tocam em tudo. E a gente leva alimentos à boca, a gente leva a mão aos olhos. Até sem ver, a gente coça os olhos. Então, para manter a nossa saúde e a higiene das mãos também é muito importante. Lavar as mãos sempre que tocou em alguma coisa. Mexeu com o seu bichinho de estimação. Ai, ela é mais limpinha do que gente, mas lava a mão, não custa nada. Vai se alimentar, foi ao banheiro. A higiene das mãos é muito importante. Olha só, na aula de hoje, nós falamos sobre a adolescência. Uma fase da vida em que a criança vai se transformar em adulto. Mas essa fase intermediária tem muitas mudanças. E essas mudanças, às vezes, podem nos assustar, nos deixar com vergonha. É importante que se você tem alguma dúvida, se você tem algum desconforto, você converse com um adulto da sua confiança, com seus pais, com quem cuida de você. Se for o caso, você pode ir até mesmo ao médico. Então, a adolescência é essa fase, onde o corpo dos meninos se modifica, o corpo das meninas se modifica também. Chega a fase da maturação sexual, os cheiros do corpo mudam, a voz muda, a forma muda, os interesses mudam. E durante a nossa aula, nós falamos muito de cuidados com a higiene. Mas antes de terminar, tenha um cuidado que eu quero muito falar com você. Nessa fase, onde o seu corpo muda e você chega a essa maturação sexual, você também precisa cuidar da sua intimidade. Então, se alguém te tocou em um lugar que você não gostou, se alguém te disse alguma coisa que você achou estranha, procure um adulto, se afaste dessa pessoa e se preserve. Ninguém pode tocar em você nem fazer nada com você que você não queira. Tudo bem? Bom, nós também entendemos que o corpo se transforma nessa fase por causa dos hormônios que são produzidos ali nas glândulas do sistema reprodutor, masculino e feminino também. E nós conhecemos alguns cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo, com a nossa higiene, tanto por causa de odores que podem aparecer, quanto por causa da oleosidade da pele que pode trazer ali a acne, as espinhas que vão te deixar sem graça, que vão te deixar com vergonha. Bom, essa foi a nossa aula sobre o sistema, não, essa foi a nossa aula sobre a puberdade e a adolescência e eu espero que você tenha aprendido muito e que você agora se sinta mais confortável para conversar e para lidar com as transformações que estão acontecendo com você. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto